Uau família! Dia 2 no Havaí, nós estamos passeando nesse lugarzinho básico aqui ó, dá uma olhada nessa vista E ontem, pra quem tá curioso, curiosa, se eu dormi no avião, no ônibus, Junior, Souza, eu dormi Eu desmaiei gente, mas ele também desmaiou, eu dormi antes mesmo do ônibus sair do lugar e eu já tava tipo dormindo profundamente Eu tava exausta, exausta, eu não sei se você viu o vídeo anterior ou não, se você não viu, vou deixar um card aqui pra você Mas a gente tá fazendo como se fosse uma websérie aqui de toda essa nossa segunda viagem de lua de mel E tá sendo maravilhosa, agora eu vou te mostrar um pouquinho desse lugar Pra falar a verdade, nesse dia de hoje a gente vai fazer uma parada, vamos conhecer toda a costa da ilha de Oahu E eu tô muito animada Esse aqui é o posto que tá aqui ajudando pra gente E uma galera assim, de vários lugares do mundo, na verdade Do Alasca, da Austrália, de vários lugares E esse de amarelo aqui é o Brian, que é o nosso guia Deixa eu ver se eu encontro o nosso motorista Ó, aqui já é outro grupo chegando pra conhecer Tá vendo aí esse cara de amarelo aqui? Ele é o nosso motorista, certo Ju? Bom, é lá E hoje todo mundo aqui fala inglês, meu, ontem tinha um xingles É, ontem era xingles? A gente não entendia nada Nada, luvas, o que ele falava Construtores, um... Everybody from Australia? We don't have any German eating creatures out here Everybody's always worried about straws out there trying to snack on new surfers Agora nós estamos indo conhecer um ponto turístico aqui Onde muitos filmes foram gravados Mas eu vou falar a verdade de todos os nomes dos filmes que o guia falou Eu só entendi um Qual foi, Ju? Como se fosse a primeira vez É, que inglês é os 50 primeiros encontros Eu não sei se você acredita em Deus ou não Até comendo aí se você acredita, mas é lindo demais Aqui é a rocha Com esses desenhos aqui Agora, ó Tem umas mulheres lá embaixo, né? Além Elas subiram por aqui, ó Agora, olha aqui Porquinho, né? Ah, porquinho Porquinho tem tudo no lugar E aí, Júnior Souza, vem aqui Tá gostando? Tô Tá feliz? É, gente Então já tá valendo a pena já Tô demonstrando mais porque tem um sol no meu rostinho E eu tô feliz Eu gosto do verão Eu gosto, hein? Pô, tô gostando muito Lindo Ah, família Olha só Sabe aquela cena do filme Como se fosse a primeira vez Onde o Adam Sandler canta pra ela Lá, faz uma música muito bonitinha Foi aqui, ó Agora me deu... Tá, tipo, eureca Mentira, o Gui acabou de explicar E eu entendi Vou te mostrar E aí Tchau 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 Olha só, ele conseguiu isso, você tá lá no centro mesmo da ilha, onde tem várias lojas, aquilo lá são todas coisas da China, aqui não, aqui são os locais que fazem e tal, então vale a pena você vir comprar os seus gifts, as suas lembrancinhas aqui. Olha só, o típico colar avaiano, eles usam muito isso daqui. Ai meu Deus, adoro essas lojinhas. Ah, meu ímã de geladeira, vou comprar aqui. Muito legal, olha aqui as meninas trabalhando. Roupas, adoro eco bag, ai meu Deus, a louca da lojinha. Quem aí se identifica com a louca da lojinha? Olha aqui, gostei dessa saída de banho. Ou é um vestido mesmo? Acho que é um vestido mesmo, gente. Gravatas. A Junior Souza precisa de uma gravata dessa aqui, ó. O que vocês acham, gente? Leva uma gravata dessa pro Junior Souza? Ah, vou ter que levar, hein? Olha aqui os enfeites da árvore de Natal como são. Olha, ah, gente, olha aqui, 19 dólares. Tudo dólar, dólar, dólar. Mari, filho, olha o tamanho dessa concha. Meu Deus, é de verdade. Meu Deus, acho que eu vou ter que comprar umas conchas. Aqui, a peça que faltava no guarda-roupa do Junior. É, tudo que eu preciso. Ah, mas Junior, essa tá grande, amor. Procura uma do seu tamanho. Hum, muitas estampas maravilhosas. Estamos realmente no Havaí. Tá bom, gente, agora chega de gravar e bora o quê? Comprar. Aqui na loja tem café gratuito. E aí, Ju, toma aí um cafezinho, vamos ver. Ju reage. Deixa eu ver. Hum, e eu, ó, só nos presentinhos. Ah, eu e uma de zeladeira. Pagando as comprinhas, ó. E o Junior Souza só no cafezinho. E eu pus todas as compras aqui. 20 dólares e 50 centavos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tenha um bom dia. Você também. Comprinhas feitas. Tá feliz? Vou. Eu super me controlei. Eu sou uma pessoa controlada. E você? Estamos numa outra loja local. Aqui chama Macadamia Nuts. E eu já tô pirando aqui porque eu sou a louca da macadamia. Olha aqui o que tem na minha frente. Ai, meu Deus. Olha esse daqui de manga. Vamos ter que comprar o Junior Souza. Tem muita coisa, gente. Chocolate. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Produtos de beleza. Com óleo de coco. Esse daqui é um repelente natural. Legal. Sabonete. Esse daqui é uma pomada pro tirador. Maravilhoso. Ó, você pode provar, experimentar. Muito, muito legal. Eu passei o repelente em mim. E vou falar. Tô gostando do cheirinho. Muito legal. Tô amando, hein? Olha essa vista aqui atrás de mim. Essas montanhas. Olha isso. Lindo demais. Ju, em uma palavra, isso é? É uau. Lindo demais, gente. Olha isso aqui na minha frente. O nosso guia tá falando que nessa montanha aqui atrás foi gravado Godzilla, King Kong, Karate Kid Part 2. Vocês já viram Karate Kid Part 2? Não, nunca vi esse filme. E Jurassic World. Aqui, ó. Nessas montanhas. Lindo demais. Ah, depois eu vou pedir pro guia explicar pra você o que quer dizer aloha de verdade. Aloha. Eles não falam... Aloha é uma palavra que eles usam o tempo todo, assim, pra cumprimentar um ao outro. Mas ele vai te explicar porque a explicação que ele deu, eu filmei no story. Se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui as redes sociais. Mas é... Pire aí na explicação. Aqui é uma praia onde as pessoas não nadam. E eu vou te mostrar o porquê. Tô pisando na água nesse momento, mas eu vou te mostrar. Vamos lá. Olha como é que é. Tudo cheio de pedra. Olha o que é. Eu só uso ali, ó. Meu pezinho aqui, ó. É da sopa. Ah! Tá aqui uma alga, ó. Só que tipo assim, gente. A água... Escorreta. A água é transparente, entendeu? Olha ali uma conchinha. Escorrega e machuca. Escorrega e machuca. Fim deste passeio. Por enquanto, vamos pra outro lugar. E eu só vou dizer uma coisa. Fazer vlog dá trabalho, viu? Galera aí que publica conteúdo através de vlog, eu tiro o chapéu pra vocês. Porque pra mim é mais fácil dar uma palestra, dar um treinamento, fazer um vídeo de conteúdo, uma live, sei lá, de duas horas de responde, do que um vlog. Dá trabalho. Olha, depois você me diz se você tá gostando ou não. Se você estiver gostando, eu vou fazer mais. Não só das viagens, porque não é toda hora que eu tô viajando a passeio, na verdade. Mas, viagens dando treinamentos. Me diz aí. Me diz o que você quer. Bota aí o comentário. São dez e meia da manhã e a gente tem uma parada aqui no food truck totalmente local. pra almoçar. E aí o prato era assim. Acho que tinha uma duas opções de prato. Camarão, 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 porco e frango. Nós vamos do quê? De frango. E o Junior vai do quê? Camarão. Camarão, camarão, camarão. E pra variar, ó. O que que tem aqui? Galinha, gente. Galinha e pintinho, franguinho. Olha o galo ali atrás, ó. Esse aqui é o nosso guio. E agora a gente vai comer. Aqui estão os pratos. Esse aqui é o chicken. O do Zurner. É esse daqui, ó. Dá um zon. Esse aqui. Tá com fome de ouve? Não. Não? Eu tô com fome. Esse aqui é o prato do Zurner. Júnior Souza. E, gente, tudo aqui tem o quê? Abacaxi e pineapple. Pineapple. Gostei, gente. Uma saladinha. E o Junior no camarãozinho. Gostou? É o que tem. Agora a família. O guia é dos meus, viu? Esse aqui, ó. É a nossa van, nosso ônibus. Tá vendo? Uma caixa de som. Amei. Porque daí, tipo, tô meio que em um filme, entendeu? Tem até filha sonora. Mas, ó, uma curiosidade. O arroz. Tem gosto de nada. Mas, tipo, nada mesmo. Daí, o que que eu faço? Eu ponho um molhinho pra dar um gostinho de alguma coisa. Porque tem gosto de nada. Família, a minha nova amiga aqui tava tomando uma bebida. Eu, muito da Zoiuda, vi a bebida dela e aí eu pedi pra tomar também, ó. Our friends here. Cheers. Cheers. Ah, cadê? E aí, ela tava tomando essa bebida aqui, ó. Eu, Zoiuda, viu? Que é uma bebida bonita, cor de rosa. Pedi uma. Mas eu, tipo, nunca bebi, entendeu? E tem 5% de álcool. Eu tomei só isso aqui, eu já tô o quê? Feliz da vida. Aí, além da bebida com álcool, eu, muito Zoiuda, pedi um bubble kill. Achei que eu quero igual do Brasil, mas não é não. A bolinha não estrola na boca. Ela é dura, você tem que... Entendeu? Aí, o Júnior chegou a uma conclusão. Qual é a conclusão? Zoiuda, cara. Pede tudo. Eu sou Zoiuda. Você é Zoiuda? Quero saber. O que vai acontecer agora? Vai dormir. Por que que eu vou dormir? Porque tomou... O Zoiu Grande pegou uma bebida, porque viu a mulher bebendo na frente dela, e aí o negócio tinha 5% de álcool. Rapaz, tô com o braço mole. Braço mole? Você tomou 2,5% só. Eu não consigo nem segurar o celular. Eu nunca bebo, gente, vocês não estão entendendo. E tinha gás ainda na bebida, ela tava assim, ó. É, eu não tô por cima, não soltei pum, não. Mas, ó, tô alegrinha, alegrinha. Estamos em Tornfeet Shore, que é... É... Sabe quando você assiste lá os campeonatos de surf, ou quando você vê, tipo, o Havaí nos filmes, é aqui. Então, aqui a gente tem... Peraí que eu tô descendo uma escada. Ui! Ai, caramba, gente. Aqui a gente tem as principais provas de surf. Só que agora vamos para as ondas... É praticamente sem onda. Porque estamos no verão e as ondas aqui, aquelas ondas gigantescas, são no inverno. Deixa eu te mostrar. Então, olha só. Galera que curtir na praia e sem onda nenhuma. Nossa, eu queria muito entrar nessa água. E eu raramente queria entrar na água. Mas a gente só tem 15 minutinhos de parada aqui porque nós vamos para outro lugar. E aqui a gente tem... E aqui a gente tem as casas tradicionais da galera que mora aqui. Só que aqui é tipo assim, é bem... É bem interior do Havaí mesmo. Mas olha esse mar. Outra coisa, a areia é bem grossa, bem diferente do Brasil. Vamos pôr esse chinelo aqui. bolsa. Olha a cor desse mar. Meu Deus! Ah, gente, lindo demais, gente. O paraíso. Filha, uau! Meu Deus do céu! Acabei de mergulhar com as tartarugas. Não filmei porque desci só. Eu, Junior, e tipo a roupa de banho, biquíni. E foi maravilhoso. Do começo eu estava com muito medo porque eu nunca tinha mergulhado de snorkel, que é aquele negocinho que você põe na boca assim, só respira pela boca. Mas eu vou falar que eu consegui. Eu tenho medo do mar. Já falei isso aqui para você. Mas eu consegui porque eu apliquei o que eu ensino para vocês, que é você controlar os seus pensamentos. E aí eu curti a beça. Eu vi as tartarugas. Foi maravilhoso. Agora, esse é a Doe Plantation. Uma coisa assim, tá? Sem falar direito, não. Aqui tudo é abacaxi. Pineapple para lá, Pineapple para cá. E a gente veio conhecer aqui. Dizem que aqui tem um sorvete super, ultra, mega famoso. E a primeira coisa que você tem que fazer quando vai ir nesse lugar é tomar o sorvete. O Junior já está ali, correndo para ir na fila do sorvete. Eu não sei se você sabe, mas meus pais foram sorveteiros. Com nove anos eu vendia sorvete já. Então, eu sou a doida do sorvete. E o Junior também, adora um sorvetinho. Vou te mostrar. Gente, aqui é o mundo do abacaxi. Tudo é de abacaxi. O bichinho de pelúcia é de abacaxi. O cookie é de abacaxi. Meu Deus, o chapéu desse homem é de abacaxi. Aqui, ó. Acho que é aqui. O chão do abacaxi. Legenda Adriana Zanotto Lindo o segundo dia de passeio Ainda são, que horas são agora, Ju? Umas três e meia da tarde, se eu não me engano E a gente cansa bastante, porque passeia bastante Mas assim, é lindo demais E na volta da Shadow pro hotel Ó, dormiu de boca aberta Mas só, ó Não, não roncou, mas dormiu de boca aberta Cansa, viu, gente? Ainda mais depois de passear lá com as tartarugas Mergulhar com as tartarugas, foi maravilhoso Agora é o seguinte À noite nós vamos sair Primeira vez que a gente vai sair à noite aqui Porque a gente ontem só dormiu Dois O nosso hotel aqui é no 32º andar Não sei se você viu o vídeo ou não Mas O elevador é o quê? Panorâmico Vamos dar uma olhadinha E depois Por hoje Vamos terminar esse vídeo, né? Terminar esse vídeo aqui E depois tem mais Aguarde essa websérie Uau No Havaí Não sei se você vai sair 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 Obrigado.